e aí 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 e fala galera tudo certo contar a história hoje do meu filho do meu doge cara é bacana diversificando um pouco o canal meu nome é Giovanni Médio para quem não me conhece tá a gente dá dicas de solda aqui no canal diversifica fala sobre carro sobre o que a gente curte aí então hoje eu vou contar a história do meu doge como eu adquiri ele o que que a gente fez nesse carro então assim não sei se a galera lembra da época dos classificados os carros e jornais hoje não existe mais praticamente então lá em 2011 cara a gente achou esse carro no jornal era um cara que tava anunciando esse carro e mais dois quatro né e é muito bacana a história dele porque a gente achou o carro no jornal tudo eu liguei para o cara e nem tinha mais um amigo meu Edgar e o Silvinho que tinha interesses nos outros carros né então a gente pegou combinou com o cara e foi ver os carros galera assim ó chega a ser hilário chegamos lá isso na Restinga na Restinga tava os outros carros lembrei que esse daqui tava na faixa preta tava ali na zona sul né chegamos lá chegamos lá olhei o carro tudo carro tinha barulho de motor tudo mas estava funcionando certinho vamos ver os outros carros cara os outros três carros tinha um em cada canto tinha um na Restinga tinha um na Ípica tinha um no meio do mato resumo a gente estava achando que o cara ia nos assaltar era eu Edgar e o Silvinho dentro do carro apavorado e nós com um Audi A4 que eu ia dar na troca desse carro um Audi A4 turbo se não me engano era um 98 né resumo ficamos em negociação e negociação e o cara não aceitou minha proposta o cara queria o meu Audi 10 mil na época eu falei não 10 mil eu não dou resumo dois meses depois o cara me ligou cara tu ainda já tem o áudio tenho sim me fez uma proposta na época eu dei o Audi A4 e cinco mil reais para esse carro ele já começou a estar ali de guincho né galera peguei o guincho fui lá buscar o carro meu chegamos lá botamos o carro em cima da forma né colocamos trouxemos para Guaíba na época configuração do motor eu vou abrir o motor aqui para vocês verem tá falando da configuração do motor desse carro cara na época o que que ele tinha motor original tinha uma quadrigete né era bem bem básico e tinha um comando 292 no carro no comando de graduação alto resumo o carro não funcionava era quadrado fiz o carro funcionar botei para a oficina uma bateção uma bateção uma bateção de válvula assim que não dava para aguentar tá beleza dei uma volta com o carro batendo as válvulas mesmo azar eu comprei o carro vou andar aí galera vou andar azar assim por dentro era assim ó que eu famento parecia que os pitbull tinha obrigado dentro né mas eu queria um Dodge né velho botei o carro funcionar beleza de uma banda tudo denso fritaço de pneu batendo válvula para caramba eu falar quer saber uma coisa eu vou regular essas válvulas um problema aqui né desmontei a tampa de válvula as válvulas caindo né mas caindo tinha muita folga regulei as válvulas tirei as folgas deixei perfeito porque eu liguei o carro lenta bonitinho motor quietinho a primeira acelerada que eu dei velho um pistão engoliu a válvula resumo abrir um buraco desse tamanho do pistão sorte que não afetou o bloco pouco pude aproveitar do carro então cara é resumo de lasanha de mecânico né parei desmontei todo o carro praticamente o motor quando eu abro eu olho os caras colocaram um comando graduado e o o que que fizeram para válvula não pegar em cima do pistão eles afrouxaram o relógio de válvula ficamos seis anos fazendo o projeto única coisa que eu fiz de pintura nesse carro foi o capô o restante é todo dia que veio ele é um dart com a roupa de charge 1974 tá e eu caracterizei ele com as duas faixinhas do 76 porque eu gosto e ele não é um carro prazer frisinha é um carro para me dar prazer entendeu aqui isso que eu vá se fuder entendeu vá se fuder é sentar no carro andar e curtir tem gente que faz carro para os outros não esse eu fiz para mim botamos a primeira injeção nele foi uma race pro 1 fi né botei a a tunel ram nele bicos tudo estão novo fizemos tudo o motor temos todo o motor todas as linhas de combustível inox aeroquipe radiador de alumínio botamos a direção eletro hidráulica do sequenciar embreagem hidráulica botamos o servo de embreagem da l200 e botamos o atuador da s10 bom a embreagem ficou um docinho né resumo meu amigo marcelo pires fez as polias para correr a polivê então a gente fez uma série de upgrades nesse carro tudo com aerofip botei comprar um fi resumo não gostei não gostei não gostei passamos para a ft400 passamos para o ft400 só que o carro era muito quadrado cara não não era um carrinho liso continuando o cara ele tinha uma falha aqui para achar essa falha foi o caos né passei para ft500 na qual muda totalmente o hardware né é vocês o pessoal lá deve ter mesmo meus amigos amigos lá o henrique o Luiz pessoal todo montamos tudo chicote tudo bonitinho continuava uma falha resumo da obra vamos achar vai rolando a falha um bico injetor só que até achar o bico injetor eu refiz cabeçote cara é conversa de lasanha mesmo né cara hoje ele tá redondinho a intenção desse carro era usar 150hp de nitro então nós montamos eu optei aqui a não taxar os cabeçotes a deixar 8 e 6 de taxa tá aqui a taxa original então é uma configuração que ele é bem morto se não tem nitro né então a nossa intenção é colocar 150hp de nitro ainda não colocamos aquele outro projeto do fuca lá andando e eu prometi para mim uma coisa só desmonto um carro quando o outro tiver montado tem quanto o fuca não tiver andando o doge não vai se desmontar mas a intenção que que agora pegar o doge desmontar passar para 10 e meio de taxa colocar a taxa correta nele tá provavelmente eu vou mudar esse sistema de admissão por mais que ele seja bom para um motor que usa o comando 288 hoje é muito ar então a gente a gente tem um problema de muito ar isso tira potência às vezes eu tá ganhando potência eu tô perdendo potência vocês vão ver o vídeo no dinamômetro vocês vão surpreender vão achar que foi muito pouca potência mas justamente ele tem 8,6 de taxa tem uma admissão que não tá adequada para o motor que tem então acaba sendo o que acaba andando para trás se eu só hoje com 8,6 de taxa se eu mudar a admissão dele eu vou ganhar no mínimo uns 30 cv no mínimo 30 cv só que não é isso que eu quero o que que eu quero sentar no carro andar ter um carro confiável na qual eu vou pegar se tiver aqui no encontro garibaldi se tiver aqui no encontro santa catarina eu sento nele eu ando então a injeção me dá muita confiança no carro para isso a configuração que tá no motor também me dá uma confiança não adianta não adianta eu querer uma caralhada de potência andar cagado de taxa e eu não consegui andar com o carro então não adianta eu andar com um carro cagado de taxa cagado de potência e não aproveitar o carro carro em garagem não faz história então assim que eu posso eu ando no carro outro detalhe que eu queria mostrar para vocês como essa admissão aqui ela gera pouco vácuo como depressão o que que eu fiz eu botei uma bomba de vácuo elétrica tá e um reservatório de vácuo para mim ter um certo vácuo no certo freio senão eu ia ter um freio muito duro né galera falando um pouco da interna desse carro tá começando pelo câmbio né câmbio a interna externa esse câmbio aqui era de um carro que era do jader crawl mudou de biturbo que hoje tá lá com o jorge da 229 garagem então eu comprei esse câmbio na época eles trocaram uma a maclarek 260f né os bancos a gente fez todos os bancos a fizemos parte de volante forração era um causa está hoje tá tá bacana bom assim a gente botou fd aqui no painel botão que o stepzinho aqui na alavanca então carro que me dá muito prazer cara eu tenho tesão dirigir ele eu acho que essa é a proposta dos carros antigos é proporcionar prazer ao dono a tá faltando isso tá faltando aqui o cara te dá prazer não interessa ser um fuca se é um doge tu tem que ter essa tesão não importa um carro tiver te importa contigo né vamos dar uma bandinha com ele agora para a gente fazer a mão e bora por melhor lugar para um doge o posto e5 ee ee Esse carro, a gente conseguiu acertar ele, vale um agradecimento meu, é um amigão meu aqui, ó, vou até pegar o adesivo dele que não deu tempo de colocar no carro, ó, Ronaldo, mexicano, ele, cara, ele é um gênero assim, trabalha na FuelTech, mancha muito de motor, e eu só agradecer ele, ele que acertou o carro, o carro era quadrado, era ruim de andar, em função dessa dimissão, a baixa dele se torna muito, muito ruimzinha, então o Ronaldo conseguiu deixar redondinho, cara, redondinho, isso que é bacana assim, a gente se imunir de pessoas que são bacanas assim, que abraçam o projeto com a gente, essa bagagem de vida aí com os amigos é sensacional, né, agora, vou citar, quem tá filmando aqui é um outro amigão meu, que eu roubei ele lá do, 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 do Hubbit, viu, não briga comigo, Gui, mas é, isso aí, cara, é assim, bonita de pessoas a poder, e é uma mão lava a outra, a gente tem que se ajudar a trocar ideia, agora vamos pro habitat natural dele, que é o posto, bora, galera, botar um gás. Peraí, vou começar a gravar agora. Galera, esse carro aqui, eu não mexo nada nele, foi da última vez que a gente foi a Tarumã, tá, lá e lá em Tarumã, simplesmente os gurime ligaram, bá, meu, arrancado em Tarumã, simplesmente falei pra ele, velho, bota as cadeiras na porta da mala que a gente vai. Cara, só peguei uma caixa de ferramenta, que eu tirei os canos, né, no portão, e fui pra Tarumã, arranquei o dia inteiro, pau, pau, pau no carro, chegou, uma hora eu olhei a bomba, pressão baixa, olhei a tensão de bateria, lá em 11 volts, o alternador foi pra banho, porque eu tô saindo do autódromo, o freio endureceu. Cara, foi a última coisa que eu fiz o carro, trocar o servo-freio e arrumar o alternador, então o fato de ele ficar parado, o que que acontece? O diafragma do servo-freio resseca, então, que eu não mexo nesse carro tem mais de 5 anos, agora ele começou a dar um bug na bomba de combustível, então tem horas que eu ligo e o combustível tá abaixo de 3 bar, eu desligo, ligo de novo, e ele volta lá pra quase 4 bar, então isso daí provavelmente é um problema elétrico. Agora o fogo tá andando, paro ele e vou dar uma geral, daí vocês vão ver, tem até tudo de vinil dele guardado, que eu quero colocar já faz muito tempo, e aí a gente vai dar uma geralzinha nele. Já abastecemos, agora eu vou dar uma olhada se não tem os tiros, só pra gente subir. Subindo ou não? Só uma primeira, porque a gente tá no México, né, velho? Já esquece, né? Bora lá. Cara, o V8 é vida. Na verdade, o V8 é melhor que o Rivotril, cruzado. É melhor que o Hivotril, não sei como não causar nenhum acidente ainda, porque o pessoal para, começa a olhar, uma hora, você bater de carro. Olha aí, ó. O pessoal, o Old Schoolway do lado. He hei! Cara, e o seguinte, pra eu andar de V8, tem que fumar, galera. Sem fumar, eu não vou dar mais V8. Vocês estão acostumados com as dicas aqui no canal? Hoje é um videozinho mais raiz. Aproveitei porque o titânio do escapamento da POT está vindo de importação, então a saga da POT tem que dar um tempo. Então vamos tocar uns vídeos bacanas aí, vamos armar mais umas dicas enquanto isso. Começamos o nosso projeto do podcast também. Correria, galera, correria. É isso aí. Eu lembro que teve um episódio que a gente ficou num bar lá em Guaíba. Tomamos todas. Não façam isso, entendeu? Se dirigiram, não bebam e se bebem me convidem. E a gente estava de Doge. Ah, resumo, né? Escapou pela embreagem, na frente do bar, assim, e o Doge ficou fritando, assim, num certo tempo. E o Matt pegou e postou no Instagram, né? É um amigo meu que é assim, chegou e falou, Ah, Matt, aí é foda, né? Tive que excluir o vídeo do Instagram. Mas escapou o pé da embreagem. Não me levem a mal. E é o seguinte, ó, foi um acaso que não tinha Uber. Eu me obriguei, era uma quadra. Eu me obriguei, não que eu queira, galera, entendeu? Não que eu queira. Mas tem alguma coisa que eu acho que esse carro faz falta. É o espelho e o retrovisor do lado direito, galera. Ah, virem o pescoço. Virem o pescoço. Vocês se acostumaram com o dele, né? Ele tem câmera, tudo. Esse daqui é o outro escuro. É torce o pescoço, dá torce o bolo. Muito bom. Dando continuidade ao nosso vídeo, chegamos aqui na LTZ, tá? Falei com o meu amigo Carlinhos, aqui com o pessoal. E a gente vai passar o Doge no dinamômetro. Primeira vez que ele tá vindo pro dinamômetro. Então, vamos ver os números. A gente sabe que tem um potencial tremendo no motor. justamente porque a gente fez ele sem taxa pra colocar nitro. O nitro ainda não tá instalado, mas mesmo assim vamos passar e vamos dar uma olhada. Então, confere comigo na sequência dos vídeos aí. Valeu, galera! Finalizando, então, pra vocês o nosso episódio falando da história do Doge, a galera que assistiu aí, você vê só um pouquinho da história dele, mas tá aí, bichinho, ó, guardado na garagem. Quando tiver que sair, levanta a capa e sai. Um abraço pra vocês. Quem quiser, se inscreva no canal, curte, compartilha. Agradeço muito a galera. Foi!